Salve, salve galera, bem-vindos ao Tio Joy Podcast, o primeiro podcast voltado para o público cloud. E esse é o resumo da terceira semana de 2022, eu quero começar esse podcast falando sobre xCloud, e essa semana a gente teve jogos novos que foram adicionados ao xCloud, eu quero falar um pouco de cada um deles, e também falar que desses games alguns decepcionaram por não ter o idioma em português, infelizmente. Então o primeiro jogo, Purple Rise é um jogo onde você é um paparazzo de cachorros basicamente, eu joguei um pouco, tu tem que tirar a foto dos bichinhos ali e colocar em um tipo de Instagram, e aí você ganha pontos ali e pode ganhar um dinheiro com isso. O Windjammers 2 é um jogo interessante, porque é um jogo que se passaram 25 anos do seu lançamento, pelos meus cálculos deu mais do que isso, deu mais de 25 anos, pelos meus cálculos. Aqui na matéria diz, 25 anos depois, mas não é, não é isso, dá um pouquinho mais, porque o jogo é de 9-4, então são quase, é 28 anos, 28 anos depois, basicamente. Então faz muito tempo que o jogo foi lançado, e esse é um jogo que é um tipo de tênis para duas pessoas, está em português, tem um brasileiro, está na equipe, né? Então está bem bacana mesmo, um baita jogo aí para jogar multiplayer online. A trilogia de Ritma já foi anunciada, e esse que surge, né? Para o Game Pass do mundo, uma ótima notícia. O Brasil já não foi tão interessante, porque o jogo está todo em inglês, então infelizmente aconteceu isso, o jogo está em inglês, então o pessoal ficou um pouco frustrado, dentre as pessoas, eu, né? Que eu gosto bastante da história do jogo aí. Death's Door, Death's Door, esse aí sim, talvez um dos melhores, se não o melhor jogo da semana, jogo altamente viciante, com gráfico bacana, uma campanha bacana, jogo realmente muito bom. Então, Death's Door entrou aí no Xcloud, te mando atenção aí, o jogo está em português, é bem sinistro, bem bacana mesmo. O Rainbow Six Extraction, né? Que é aquele blockbuster que todo mundo gosta, chama atenção, as pessoas jogam, algumas em jogo bem rapidamente, outras não em jogo, entram no jogo de cabeça, né? E acabam conhecendo a mecânica do jogo melhor. É um jogo bonito, ele rodou muito bem no Xcloud, né? E o Rainbow Six Extraction, junto com o Rainbow Six, né? Eles entraram também na conta Ubisoft, então as pessoas estão jogando Rainbow Six pelo GeForce Now, usando a conta do Game Pass. Olha que interessante. Nobody Save the Worlds é um jogo estilo Zelda, assim, aquele tipo de mapa do primeiro Zelda, aquele Zelda do Super Nintendo. Claro que é um gráfico mais moderno, ele é um jogo que tem como característica uma gameplay divertida, e ele tem um ponto interessante, que é um copy. Então, ele tem um copy online bem bacana. Então, você pode convidar uma pessoa para te acompanhar nas aventuras aí, isso é muito legal. Uma coisa que chamou bastante atenção no jogo foi isso, esse copy. Ele é um RPG de mão cheia, muito bacana. Também entrou um game chamado Danganronpa. Trigger Happy Revolt Aniversary Edition. Infelizmente, esse Trigger Happy Revolt, ele está todo em inglês. Então, é um jogo de investigação. Tem uma pegada, assim, mais oriental, né? Tem aquele lance mangá. Mas, infelizmente, o jogo está apenas em inglês. Então, é isso aí. Dos jogos da semana. Então, tivemos Ritman. E tivemos Trigger Happy em inglês. Infelizmente, esses dois títulos aí deixaram um pequeno buraco aí nessa semana. Agora, falando de Prime. O Prime, para quem não sabe, o Prime Game te dá jogos, te dá um monte de vantagens, né? É o Amazon Prime. Para quem não assinou ainda, tiojoy.com.br barra Prime. E no Prime, eles colocaram um item, tá? Para Rainbow Six Extraction. Então, já tem lá. Então, quem assina a Prime pode ir lá e resgatar esse cosmético aí para Rainbow Six Extraction. E também, eles deram aí para o Rainbow Six Siege. Que também entrou para PC agora, essa semana. Eles deram também um item, também, para você resgatar. Então, ambos os itens estão disponíveis lá no Prime Game. Essa semana, a Microsoft fez a doida aí de comprar a Activision Blizzard, né? Já tem um tempo que essa empresa gigantesca, antiga, tem passado por vários escândalos aí, várias tretas. A empresa em si já se pronunciou a ser contra os abusos, os problemas que estavam ocorrendo dentro da empresa. E agora, a compra da Microsoft pode, sim, ajudar a colocar também a empresa nos eixos. E, automaticamente, essa compra bilionária vai trazer vários jogos para a gente aí. Eu vou citar agora alguns. São muitos jogos, então, eu vou citar só alguns para refrescar a memória de vocês aí que estão ouvindo esse podcast. Tem os jogos do Kalf Dutch, todos. Tem os Crash Bandicoot também. Tem até um Crash Racing, que é um Crash de corrida. Spirit of the Dragon, sim, o Spirit of the Dragon e o Crash se criaram dentro do PlayStation. PlayStation estão agora na Microsoft. Tony Hawk, para quem gosta de skate, também é bem interessante. Guitar Hero, inclusive, pode voltar, tá? O Guitar Hero a ser lançado, que é bem interessante. Tem os jogos da Blizzard, então, muito legal. O Overwatch pode entrar no Game Pass também, tá? Tem uma boa chance. Então, é isso aí. Tudo isso aí vai acontecer. Vão entrar jogos pra caramba. Já foi dito que vão ter um carinho especial aí com a comunidade Cloud. Então, é só esperar coisas boas pela frente aí. Agora, falando de GeForce Now. GeForce Now, essa semana começou tímido. Começou tímido com poucos jogos, né? No site oficial, Thursday, apenas quatro títulos, sendo eles Tom Cruise's Rainbow Six, Blacksmith Legends, Flycorp e Garf de Card. Claro que o jogo lá, Rainbow Six Extraction, também surgiu no catálogo aí, nessa semana, pro pessoal jogar lá, através do GeForce Now. Desses títulos, o jogo Garf de Kart, ele está em promoção, saindo por R$ 2,90. Apenas menos de R$ 3,00, tu pode comprar o Garf de Kart e jogar através do GeForce Now. Então, pessoal, e essa semana, o nosso convidado aqui é o canal do Ragner. Eu vou entrevistar ele agora aqui no canal. Vocês sabem que aqui no podcast a gente entrevista um influencer, né? Por semana. Dessa vez, tem um espaço aí pro Ragner. Eu queria que ele começasse falando sobre o canal dele. Quando começou, onde ele trabalha no momento, né? Em quais canais ele trabalha. Se trabalha no Twitch, trabalha na Trovo. O que ele tem pra nos dizer, beleza? Então, com vocês, canal do Ragner. Salve, salve, rapaziada. Salve, galera. Aqui quem fala é o Ragner. Seja todo mundo bem-vindo aí, mano. É um prazer imenso aí estar no canal do Tio Joey aí, fazendo essa entrevista maravilhosa aí. Super gente fina aí. É um prazer imenso, cara, receber esse convite aí. Tipo, eu sou novo no YouTube, né? Eu comecei ali em 2019, né? Foi em janeiro. Se eu não me engano, passei exato. Acho que foi dia 19 de janeiro, 2019. Mas aí eu comecei um pouquinho antes, só que eu não levei muita série. Então, tipo assim, eu tive... Minha filha nasceu bem nessa época, né? Então eu via muitos conteúdos, assim, com o qual eu me inspirei bastante também. Eu falei, cara, eu preciso gravar essa bagaça aí, mano. Eu preciso fazer alguma coisinha, tá ligado? Começou a observar o mercado e viu que tinha chance de fazer um conteúdo parecido, assim. Mas com a tua cara, assim, no caso. Sim, então. Aí eu... Tipo assim, quando eu falo, ah, o canal do Ragnar, isso aqui, é isso aí. Cara, se você parar pra analisar um pouco o meu canal, nem eu sei o que significa o meu canal hoje, né? Por exemplo, eu faço bastante conteúdo de Xbox, né? Eu faço bastante conteúdo de xCloud também. O meu negócio é trocar uma ideia, né? Uma resenha, assim. É, conversar bastante, fazer amizade, criar uma família que a gente tem hoje no Discord, né? É, uma família que tá crescendo cada vez mais, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer, principalmente ao tio Joey aí também. Então, o meu negócio é esse, cara. Pra mim, não tenho muito o que falar. Tipo assim, o canal do Ragnar é fanboy, essas coisas que a galera fala, né? Que é fanboy. Cara, ó, primeiro de conversa, quando eu crio o canal, O foco era Xbox, né? Porque tinha muitos poucos canais de Xbox e eu via, tipo assim, pô, Preciso criar um conteúdo do qual eu gosto, né? Não adianta eu chegar e criar um conteúdo do qual eu gosto, Que eu não consigo ser imparcial, cara. Tava fraco de Xbox na época, né? Então, tipo assim, eu via muitas coisas também, o pessoal, a massa, né? Tacando um pau ali e tal, e principalmente no framework, né? Hoje, eu não faço framework, mas de vez em quando a gente leva, Na zoeira, a gente brinca um pouquinho ali, né? É claro, a gente nunca deixa passar nada, mas... Fora isso, cara. Eu quero também fazer o convite pra rapaziada aí, se quiser comparecer também, né? Chega junto aí, que vocês vão gostar pra caramba. E eu quero envolver essa galera hoje, né? Pra conhecer também, né? Porque tem muita gente que não gosta de... Ou, pelo menos, nunca ouviu falar, né? Sobre xCloud também, né? Cloud Gaming, ou até mesmo Xbox, que tão migrando agora pra essa plataforma. Então, assim, a pessoa vai lá, assiste um vídeo ali do YouTuber e tal, E começa a analisar bem, pô, isso aí é bom, cara. Tem isso, tem aquilo. Então, eu sempre falei bem. Claro que quando tem umas coisas que acontecem, coisa ruim, a gente vai falar também, né? Nem tudo são maravilhas. Claro, claro. Então, a gente tem que ser bem claro, assim. Mas... Mas é isso, cara. Comecei meu canal no YouTube. Ao mesmo tempo, eu já comecei na Twitch também. E... Ao longo do tempo, assim, eu fui parando. É... Rolou muitas coisas, assim, no decorrer da vida, assim, Como minha filha tinha acabado de nascer também. Então, eu tinha parado, né? Parei com o canal, parei umas duas, três vezes, mais ou menos. Taquei meus projetos tudo fora, cara. É como se estivesse pegando, assim, um caderno, assim, Tacando dentro da lixeira, tipo, foda-se. Então, nem vou fazer essa bagaça mais não. Então, acho que todo mundo já passou por isso. Claro. Só que tem muitas pessoas ao meu redor, inclusive minha esposa, né? Que foi que me ajudou bastante nessa caminhada, assim. Me deu essa força. Porque, é, por que você não volta? Se é isso que você gosta, tenta, né? E tal. Aí, eu voltei. E, tipo assim, o que gerou essa galera aqui hoje, Tá no canal mesmo? Foi o xCloud, cara. Então, foi o quê? Agora, em 2021, o xCloud surgiu. Então, a galera começou a conhecer mais o canal, né? A galera começou a ver. Tipo, eu não queria fazer só conteúdo desde xCloud. Até porque tem um Xbox, né? Às vezes, também joga um pouquinho no PC e tal. E eu queria muito envolver essa galera. Então, graças a Deus, hoje as pessoas entram, tipo assim, Pelo conteúdo, né? Pelo... Pela catalítica do canal e pelo que o Ragnet. Tipo, se eu sou hoje aqui, eu sou no meu canal também. Como eu sou aqui com a minha família. Eu gosto disso, né? Ser bem claro e... E papo reto. A gente encontra o Ragnar onde hoje? Então, hoje... Hoje eu tô focado mais na plataforma da Twitch. Né? Com a plataforma que... Que tá me ajudando bastante. Inclusive, a gente pegou a afiliação. Então, a gente tá fazendo bastante foco na Twitch. Tem o meu canal na Trovo também, né? Comecei na Trovo, só que eu sou muito novo lá. É recente. Então, eu tenho que migrar essa galera também pra Trovo. Mas isso aí é consequência do projeto da Twitch. Então, quando a gente estiver bem na Twitch aí, A gente vai migrando aos poucos pra... Pra Torvo também. Tentando as duas plataformas ao mesmo tempo ali. No Tube, eu tô... Tô parando um pouco. Mas é claro que a gente também tem algumas... Alguns projetos pro YouTube também, né? Quando assim, quando a gente estiver firme no canal na Twitch, A gente faz uns cortes lá do canal do Hagelin lá no YouTube também. Então, é isso. Essas três plataformas são as plataformas que eu mais utilizo hoje em dia. Mas a que eu mais faço live hoje, Conteúdo de gameplay e trocando ideia, né? Assistindo com a galera e tal. E na resenha é a Twitch, cara. É, a Twitch, ele é a principal plataforma, né? Não adianta quando o assunto é gameplay e ela é oficial, né? O resto... Hoje, o meu cunhado tava aqui em casa e ele falou, Rapaz, eu vi lá que o negócio agora parou de ser brincadeira. O negócio agora o menino tá ficando sério, né? Eu falei, rapaz, olha, o papo sei. Tanto na Twitch quanto no YouTube, o negócio tá bom, né? Tá evoluindo bastante. Eu tenho a agradecer também, bastante. Sou muito grato a isso. Mas eu quero dar o foco pra Twitch agora. Porque o YouTube é bem complicado, né, Tijão? É complicado. É complicado. E olha só, a tua experiência com o Xcloud, assim, A gente sabe que no começo, Porque tu não sabe, mas eu te conheci Eu te conheci numa live de Xcloud, né? Eu te falei isso, né? Mas tu não sabe do detalhe. Eu te conheci numa live de Xcloud, Tu e o Foguete, né? O querido Foguete. O querido Foguete, verdade. Tu tava esperando o Foguete, Eu tava esperando também, Eu tava vendo outras lives, né? De outros youtubers, Todo mundo no Foguetinho, né? Eu falei, mas que zica. Aí eu vi teu canal, Já me inscrevi no teu canal. Naquele dia do Foguete, né? Então o começo foi tenso. Mas num todo, Hoje, O que que tu acha dessa experiência Do Clouding Gaming com o Xcloud, assim? O que que tu leva pra ti? Massa, massa demais. Né? Que eu também, Antes desse Xcloud chegar oficial Aqui no Brasil, Eu participei, né? Do programa Insider, Do Xbox. Então eu participei, Eu tive o convite lá pra poder Participar do Clouding Gaming Lá nos Estados Unidos, Se não me engano, né? Servidores lá da gringa, Lá de fora. Então tinha que acessar a VPN Pra poder tá utilizando. E eu via que o, Que realmente, né? O, Jogos em nuvem, cara. Era, mano, Era muito vantajoso você, Você só abrir o navegador E jogar, cara. E isso ali, Pra mim, Era, tipo, Mil maravilhas, né? Você não utilizar hardware nenhum, Apenas só a nuvem, Já era, cara. Na hora que eu olhei, Falei, nossa. Inclusive, Tio de hoje, Tinha até um jogo, Red Dead Redemption, É verdade. E eu consegui abrir lá, Na gringa, né? Na época que tinha um Red Dead No Game Pass, E minha esposa abriu aqui em casa No console. Então ela abriu no console Aqui em casa, E eu abri lá na nuvem. É claro que dava umas travadinhas, Porque a VPN é monstro, Você tá ligado? É, não é 100%, Mas funcionava. Mas funcionava, Funcionava. Mas é por causa da VPN também. A VPN que eu peguei Era a minha chucrozinha, né? E não dava certo não. Mas aí, O negócio era bom demais, cara. Bom demais. Então quando chegou aqui, Cara, Eu joguei, Comecei a jogar bastante, Né? Eu falei, Aí eu peguei e falei, Cara, Eu vou começar a trazer conteúdo De xCloud, Né? Mostrar pra galera aí, O quanto é bom, E os lados ruins, O lado bom também, Né? A gente não fala só o lado bom, A gente tem que ser, É, A gente tem que ser realista, Né? Aí eu vi, Aí eu vi, Eu falei, Cara, ExCloud, Cara, Comecei a fazer live de exCloud, Né? A galera, Eu vi a galera entrando bastante, Falei, Nossa, Tá, Aí tá o futuro. E eu vi que a galera tava curtindo, Muita gente hoje do meu canal, Assinou, Por causa do, Do conteúdo que eu tava trazendo, Cara, E eu fiquei surpreso com isso, Porque, Querendo ou não, Ô, Tio Joey, Quando você tá nesse, Nesse, Nesse universo, Né? E você acaba vendendo esse produto, Só que nunca foi uma coisa que eu queria fazer, Cara, E muita gente, Inclusive, Rapaziada, Né? Falou assim pra mim, Pô, Eu assinei o exCloud por causa de tu, Irmão, Eu falei, Não, Mano, Você tem que assinar por causa de você, Não por causa de mim, Não, Você tem que ver o que, O que que você gosta, Se vale a pena, Faz um teste, Pega pra ali, Ó, Cinco contos, Um mês, Tal, Faz o teste, Se você gostou, Assina de novo, E se você gostou mais, Se você tiver uma, Uma experiência, Massa, Uma experiência mais completa, Aí você pega um, Um ximboca aí, Né? Top da massa, E vai em fundo, Cara, Mas, Ó, A experiência quase que esse Cloud, Eu acho que hoje, É, Tá muito top, Né? Inclusive, A versão beta aí, Tinha uns probleminhas, Mas, Passaram, Né? Algumas coisas ali, A verdade é que, Evoluiu bastante o serviço, Né? Desde que foi lançado, E se tu for levar em consideração, Foi em outubro, Né? Então, Foram poucos meses, Dois, Três meses, Já resolveram, Vários dos problemas que tinha, Né? Que, Uma coisa que incomodava bastante, Era aquelas filas, Né? E hoje não tem fila mais, Domingo, Qualquer hora, Se você entrar, Não tem fila, São filas muito curtas, Nossa, Nem me fala, Te conheci com foguete, Né? Ragnar, Lave do foguetinho, Inclusive, Cara, Eu, O pessoal tava falando, Eu vi seu canal, Foi lá, Vou ver o conteúdo do tio Joe, Aqui, Vou ver se é bom também, Né, Mano? Eu já gostei por causa do controle da foto, Falei, Ah, Então, Esse aqui, Esse aqui é do lado, Eu falei, Top demais, Lado verde, Né? Você fazia muito conteúdo, Então, Lado verde da força, Aí eu vi que se tu fazia muito conteúdo, Massa, Cara, Eu comecei a acompanhar, Se inscrevi no teu canal também, Comecei a aparecer mais vezes lá, É claro que a gente não consegue, Aparecer em todas as lives, Que é impossível, Cara, Claro, E como você grava conteúdo, Você sabe como é que é, Porque eu faço conteúdo aqui, Tu faz aí, Tipo, É, Quase sempre a gente se encontra, Né? Claro, Né, Então, Diz uma coisa, Essa questão da compra da Blizzard aí, Cara, Que a Microsoft fez, O que tu achou disso aí? Ela comprou a Activision Blizzard? É, Agora, É, Só sentar e relaxar, Né, Pai, Senta e relaxar, Porque assim, A partir do momento que a empresa, Adquirir, Uma grande empresa como, Como a Blizzard, Activision Blizzard, Né? Então a Microsoft já tem um poder na mão dela, Ali, Né, Cara, Tipo assim, Você vai ter uma possibilidade de um catálogo monstruoso aí, Na sua assinatura, Tanto no seu Chimboca, Assinatura em si, No Game Pass Ultimate, Então hoje a gente tem uns serviços como a EA Play, A gente tem a Ubisoft que tá pra chegar também, Né, A Ubisoft Mais, A gente tem os exclusivos da Xbox, É, De estúdios também, Third Party, Né, Então tem muita coisa ligada aí, Hoje também vai ter nada mais, Nada menos que o catálogo imenso aí, Da Activision chegando aí, Com os, Com os, Com os, Com os, E possibilita também a chegada aí do World Warcraft pra PC também, Que né, Então entra nesse mercado competitivo, Eu tenho a impressão que o World Warcraft vai entrar no pacote Game Pass junto, Já, Eu acho que ele vai entrar pra PC, Sim, Sim, Pra PC, Mas vai entrar na mentalidade, Vai entrar junto, Tipo, Assim o Game Pass, Eu tenho acesso ao World Warcraft, Eu tô achando, Verdade, Eu posso estar enganado também, Eu acho que logo, Logo, Porque tipo assim, Eu tava vendo a matéria esses dias, Né, Que eu também faço, Com a galera que não conhece, Eu também faço um pouquinho de notícias, Eu trago algumas notícias, Resumo de notícias, Né, É, Eu faço um resuminho ali, A gente destrincha, Né, A gente descabela ali na hora e tal, E eu percebi, Cara, Que a estratégia do mercado hoje, Tá muito, Tá muito a favor da Microsoft, Você vê ali que depois que ela adquiriu essa empresa, Né, As ações da Sony, Fez a concorrente, Né, Caiu, É, Mais de 20 bi, Cara, Né, Isso em menos de que? Em menos de 24 horas, Não, Foi uma queda, Importância desses jogadores, Uma queda grande, Uma queda brutal, Então, Você vê a importância da Activision, É, Como ela é grande, E ela não comprou apenas a Activision, Assim, A Activision Blizzard, Cara, Ela comprou a cereja, A cereja do bolo, Né, A gente tinha a Square Enix, Tinha a EA Play, Tinha a Ubisoft, Mas, É, Dentro desses mercados, O valor, Da Activision Blizzard, O valor de mercado, É, É muito superior, Inclusive até da própria Nintendo, Cara, Que fica pra trás, É verdade, A Nintendo, Ela, Ela é invendável, Né, Tem gente que não sabe disso, Ela não, Não tá à venda, Então, Nem querendo comprar, Conseguiria, Né, Mesma coisa, Tu tentar comprar, Nery Dog, Ou Santa Mônica, Né, Mas, Outras empresas, É possível comprar, A SEG, É possível comprar, O Ubisoft, É possível comprar, Verdade, E eles compraram, Essa daí, Eu achei uma compra, Muito grande, Assim, E eu gosto muito, De Call of Duty, O Ragnar, Só que assim, Eu gosto bastante, Os Call of Duty, São caros, Cara, Tá, Pra ter um jogo original, São caros, 200 conto um jogo, 150 outros, 200 piloto, E não dá, Né, Cara, O dinheiro tá curto, Então, Eu penso assim, Se esses jogos, Entrarem no Game Pass, Pra PC, Nem que eu tenho, Que baixar o jogo, Né, Ou se entrar, No Game Pass, Pra console, Ou se entrar, Alguns títulos, No X Cloud, Já tá ótimo, Cara, Porque passaram, Passaram muitos, Call of Duty, E que a gente perdeu, Né, São os mais recentes, Que a gente nunca viu, O pessoal fala muito, No Call of Duty, Verso, Que é a versão, Battle Royale, Né, Mas existe, Tem uma campanha inteira, Cara, E a campanha, As pessoas não jogam, A campanha, Possibilidade, Eu acho uma possibilidade sim, Do Warzone, Poder estar chegando, Não tiro essa possibilidade, Entre muitas possibilidades, Por exemplo, O Warzone, Ele pode ser incluído sim, No catálogo do Game Pass, Porém, No jogo completo, Ou seja, Vai ter o jogo completo, É o jogo completo, E o Warzone vai junto, Exatamente, Eu acho que, Eu acho que pode acontecer isso, Né, Se ela for exatamente, Estratégica no mercado, De competições, Eu acho que ela pode, Chegar assim, No catálogo do Game Pass, Ali, Warzone, Junto com o jogo completo, Tanto com o Cold War, Também, O Vanguard, Top, Então eu acho que, Uma possibilidade sim, Não sei, Se vai possibilitar, O funcionamento, Pelo VX Cloud, Mas eu acho que, Até lá, Eu acho que eles conseguem, Colocar assim, O X Cloud roda sim, Ele roda bem para o console, E rodou bem no console, E vai para o X Cloud, Tranquilamente, Então colocar o Flat Simulator, Agora, Imagina, Vamos colocar, Para colocar o Airzone, Barbada, Meu sangue, Colocar o Flat Simulator, E agora, Com o Isofem Paris, Também, Chegando em uma versão, Para consoles, Né, Consoles, Eu não sei, Se não vai exigir, O mouse, O mouse, Cara, Ragnar, Para concluir, Então agora, Nossa entrevista, Que mini entrevista, Né, A pergunta polêmica, Né, Essa aqui, Eu vou fazer sempre, Para os meus entrevistados, Aí, Vamos supor, Que tu não tenha console nenhum, Tá, Seu console queimou, E tal, Está sem nenhum console, Aí tu vai ganhar um console, Tu pode ganhar um Xbox Series X, Series X, Né, Ou, Um PS5, Qual tu iria escolher? Sem dúvida, O, Xbox Series X, Né, Ou Series X, Ou Series X, Eu imaginei que tu ia escolher o Series X, Não, Eu achei que ia escolher o Playstation, Tô zoando, Não, Mas se for para escolher entre o Playstation, E o, Playstation 5, E o Xbox Series X, Eu escolheria o 5, Iria vender, Né, Aí eu comprar o Xbox Series X, Uma porrada de jogo, Você está na rede de mercado, Né, Tipo, Mercenário, Você pega, Pega ali o 6 conto ali, Investe no Series X, Sim, Já comprou um monte de coisa, Fone, Do canal de hoje, Canal top demais, Compartilhe os vídeos também, Que isso ajuda bastante, Streamers, Está batendo a nossa meta aí, Não sabe quanto, Isso ajuda, Continue comparecendo sempre, Sempre que se puder, Vai comparecendo aí, Nas lives, Beleza, Vai comentando aí, Arregaçando no chat aí, Deixa o like, E é isso, Vem comparecer também no canal do Ragnar aí, Vem conhecer um pouquinho da nossa história, Da nossa família aí, Beleza? Show de bola, Eu vou colocar todos os contatos do Ragnar aqui no vídeo do YouTube, Tá? E também no Spotify, Eu posso colocar os links lá, Beleza? Pessoal, Então é isso aí, Um forte abraço, Até o próximo podcast, E... Falou! Tchau!